Agora vamos aos principais destaques da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. TV Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre. E o comércio se prepara para o melhor período de vendas do ano. Supermercados gaúchos projetam um crescimento de mais de 3% nas compras de Natal. É ano novo, mas os consumidores admitem que a cada ano a ceia diminui de tamanho. Essa informação nós mostramos há pouco aqui no Jornal da Pampa. Agora nós vamos às atrações da nossa Feira do Livro, que tem um espaço reservado para a cultura internacional. É isso que nós vamos mostrar agora. Neste estande, na área internacional da Feira do Livro, está a editora dos menores livros do mundo. Uma técnica que veio do Peru há 48 anos. A micro-bíblia quase some entre os dedos. 80% da produção é manual. Muitos clássicos aparecem em miniaturas, como a obra de Nietzsche. Assim falou Zaratustra, com mais de 600 páginas. 660 páginas. Então, em média, nossos livros têm 400 páginas. E aí, com essa quantidade de páginas e as técnicas de diagramação, de fontes e tudo mais, conseguem colocar a obra inteira. Na estande do país convidado deste ano, estão informações turísticas da República Tcheca e livros de autores do país do leste europeu. E temos dois lançamentos de livros, quatro contos tchecos, de autores do início do século XX e um livro de poemas, Detendo o Vento, de Marqueta Pilatova, uma poeta tcheca traduzida para o português. Aqui também estão autores espanhóis e franceses, com personagens clássicos. Destaque para a literatura da Argentina, principalmente na área do futebol. Nesta edição, as bancas com livros de outros países mudou de lugar, ficando agora na frente do Margues. Os livreiros ficaram contentes, como o seu Miguel. Fiz um cálculo, assim, por enquanto, até os dias de hoje, com relação ao ano passado, estamos com um... mais de 40% a mais de venda. Feira do Livro de Porto Alegre. Oferecimento Banri Compras. Só cliente Banri Sul tem. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Apoio 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. Livro Livre. Um mundo na praça.